Música Bem vindos a mais um episódio da terceira temporada do Elas da Ciência, o programa que há um ano prestigia e divulga a trajetória de mulheres docentes da UFSM. A professora convidada é a doutora em Letras, Sara Regina Escota Cabral, que atua no desenvolvimento das linguagens. Eu tenho exercido vários cargos e funções necessárias ao andamento do curso de Letras e o meu papel de servidora pública. Além da docência propriamente dita, eu tenho orientado iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Sou docente do departamento de Letras e Vernáculas e atuo no programa de pós-graduação em Letras da UFSM. Também coordeno o Labeport, que é o Laboratório de Língua Portuguesa, onde são realizadas reuniões, debates, estudo da bibliografia, que nós seguimos, defesas, qualificações e também cursos de formação e de extensão. Uma vez envolvida com abordagem sistêmico-funcional da linguagem, eu sou líder de um grupo de pesquisa do CNPq denominado Sistêmica Ambientes e Linguagens, cuja sigla é SAL, que visa integrar todos os pesquisadores da área no Brasil. Então, o nosso grupo é imenso e nós temos participantes do Nordeste até o Sul, em praticamente todos os estados. Esse é um movimento que nós iniciamos durante o meu pós-doutorado na PUC-SP, cuja turma era de pesquisadores de vários estados brasileiros. Excelentes. E continuamos até hoje com o mesmo grupo e, aos poucos, temos agregado nossos orientandos, muitos dos quais, mesmo após as defesas, permanecem na pesquisa. Eu faço parte do grupo de trabalho de Linguística Sistêmico-Funcional, da ONPOL, que é uma associação de pesquisas em linguística e literatura brasileira, e tenho também envolvimento com a Associação de Linguística Sistêmico-Funcional da América Latina, denominada AUSFAL, da qual fazem parte inúmeros pesquisadores das Américas e alguns da Europa e também da Ásia, com os quais temos contato frequentemente. Mesmo durante a pandemia, nós não paramos. Nós promovemos aqui na UFSM dois eventos nacionais e um internacional na nossa área, com a participação de inúmeros pesquisadores do Brasil, da América Latina e também europeus. Esses eventos chamaram-se Ciclo de Debates em Linguística Sistêmico-Funcional, Ciclo de Webinários em Linguística Sistêmico-Funcional e Ciclo de Oficinas Temáticas em Linguística Sistêmico-Funcional. Nós tivemos participantes da Itália, participantes da Inglaterra, participantes de Portugal, participantes da Ásia também. Ao longo de minha trajetória na UFSM, eu publiquei artigos em revistas nacionais, fiz várias participações e apresentações em eventos nacionais e internacionais. Temos um livro publicado em parceria com a minha colega do departamento, a professora Cristiane Fuser, e organizamos também dois livros, eu e a professora doutora Leila Bárbara, que foi minha supervisora de pós-doutorado. Atualmente, eu atuo como membro efetivo de inúmeras bancas de mestrado e doutorado e também faço palestras para vários segmentos, inclusive para as falas. Sua área de pesquisa é voltada para a teoria sistêmico-funcional, fundamental para o entendimento da linguagem utilizada no cotidiano. Ela é uma abordagem teórica e metodológica que se direciona para estudar ou pesquisar a linguagem em uso. E este é um detalhe bastante importante. É a linguagem usada pelas pessoas nos mais diversos campos da ciência e da vida. Eu já tive orientantes que pesquisaram textos e jornais, já analisaram entrevistas com pessoas aduentadas, já analisaram discursos políticos, discursos de professores, discursos da área da saúde, enfim, uma infinidade de temas. Justamente porque nós queremos ver que linguagem ou que linguagens circulam nos diversos campos da ciência e da vida. Então aquela raiz inicial em que nós íamos para as lojas, pesquisar nome de loja, que nós íamos para os shoppings a céu aberto também fazer pesquisa, ela na verdade continua, só que desta vez com uma abordagem teórica mais sólida. Então eu sempre tive interesse pelos textos que circulam na seara política. E hoje eu estou dedicada ao estudo do discurso político, quer no parlamento, nas campanhas eleitorais, na mídia, nas conversas familiares, que também podem ser consideradas discurso político. Atualmente o meu interesse tem sido esse. No Labeport nós estamos investigando o uso da linguagem por partes de agentes políticos e as características linguísticas, gramaticais, de atos de fala, de argumentação, que fazem parte, ou melhor, que fazem desse discurso um importante modo de persuadir as pessoas acerca de ideias, concepções e valores, sejam eles democráticos ou não. Dentre essas características, eu posso citar o emprego da negação, especialmente o adjunto não, que é muito característico do discurso político, as metáforas, o vocabulário, as avaliações, a sintaxe, os atos de fala, as implicaturas, a não resposta, que é uma estratégia muito interessante utilizada pelos políticos. Dentre outros temas importantes também, nós temos analisado discursos de presidentes, deputados, senadores, ministros, candidatos à eleição presidencial, bots no Twitter, textos opinativos em jornais e também material multimodal, ou seja, com outras linguagens que não é apenas a verbal, em campanhas e pesquisas de opinião. E o trabalho que realizamos não somente é expressivo para a nossa pesquisa, ele também tem um importante valor agregado, que é levar as pessoas a se conscientizarem sobre os textos que estão circulando na sociedade. Nunca tanto os textos circularam quanto agora. Nós temos textos verbais, não verbais, especialmente com as redes sociais. Então, há uma infinidade de textos circulando. E o nosso trabalho, cremos, é uma contribuição para que as pessoas possam entender os verdadeiros significados desses discursos que nos rodeiam, e que muitas vezes, para nós, é difícil decifrá-los. Então, se nós começarmos a produzir bastante material, publicar bastante material, é um, vamos dizer, é um agregado educativo, até pedagógico, que nós estamos fazendo com as nossas pesquisas. Seu interesse pela ciência teve início com a prática de professora e, durante a realização da sua pós-graduação, despertou ainda mais a atenção. Mesmo quando eu era professora do ensino básico, na minha cidade natal, eu ficava inventando com meus alunos alguns projetos sobre linguagem, que enfocavam a linguagem empregada por eles e pelas famílias. Apesar de estar trabalhando no ensino básico, eu era também docente do ensino superior na área de letras e eu fui, por alguns anos, eu trabalhei ao mesmo tempo no ensino básico e no ensino superior. Posteriormente, após me aposentar do ensino estadual, eu passei a atuar em tempo integral em uma instituição particular de ensino superior, ainda na minha cidade, onde eu estava voltada para o trabalho dos cursos de letras e pedagogia. Como a minha formação é letras, eu sempre transitei na área, então, das linguagens. O meu interesse pela pesquisa cresceu com essa atuação nessa instituição de ensino superior e eu passei a me interessar por outros temas da área da linguagem que não simplesmente aqueles abordados nos currículos. Nessa época, eu lembro que eu fazia investigações com minhas alunas, já que elas tinham que fazer TCC, nós sempre propunhamos trabalhos sobre linguagem do cotidiano, a fim de verificar qual vocabulário e quais construções eram empregadas pelas pessoas nas ruas, nos shoppings, nas lojas, nas salas de aula e mesmo naqueles shoppings a céu aberto, né? Onde se vendia de tudo. Eu lembro de um trabalho de uma aluna minha que ficou semanas e semanas acompanhando a linguagem de compra e venda no shopping a céu aberto que nós tínhamos lá na nossa cidade. Os resultados foram assim, muito, muito, muito interessantes. E muitos trabalhos foram feitos e apresentados nessa universidade, exposições, feiras, etc. Mas o interesse pela pesquisa, ele realmente se solidificou quando em 2000 eu entrei no curso de mestrado da UFSM. mestrado em estudos linguísticos. E assim que terminei o mestrado eu fiz o doutorado, eu fui da primeira turma de doutorado em letras e imediatamente concluído o doutorado eu passei para o meu estágio pós-doutoral que eu fiz na PUC São Paulo sob orientação da professora Leila Bach. E ao ter contato com a linguística de base sistêmico-funcional que é a que eu adoto até hoje eu vi que essa abordagem respondia a muitas das minhas dúvidas e anseios ao trabalhar com a linguagem e sua função na sociedade. Com o tempo, esse interesse só aumentou e hoje eu me considero assim realizado com o trabalho que eu faço com os meus orientandos e as minhas pesquisas. Ela relembra que a ciência começou a ser vista como um ambiente para mulheres somente após a segunda metade do século XX e da importância dessa inserção, mesmo que tardia. Nós tivemos importantes mulheres que já estão na história como grandes pesquisadoras. A exemplo de Madame Curie, mas esse não era um lugar permitido para a grande maioria das mulheres. Felizmente, essas mudanças têm contemplado a inserção da mulher no fazer científico. Então, ser mulher na ciência é promover a importância da diversidade de gênero para o desenvolvimento da excelência da pesquisa científica. É estabelecer um outro olhar sobre a ciência. Não um olhar apenas intuitivo, mas um olhar científico carregado inicialmente da intuição que é tão característica das mulheres e que faz com que a mulher agregue valor e importância a objetos e temas de estudos que, de certo modo, não teriam destaque no mundo masculino. Um exemplo somos nós da área de linguagens. A nossa disciplina linguística ela tem 100 anos, 105 anos, e embora ela tenha sido iniciada por um homem, hoje ela é manejada por uma grande maioria de mulheres. As mulheres estão se dedicando muito às ciências sociais e às ciências da linguagem, o que é muito importante. Então, contando com a diversidade de gênero, esse fazer científico traz resultados e esses resultados replicam em avanços na sociedade, em todas as áreas do conhecimento, porque hoje nós temos mulheres trabalhando em todas as áreas, além de soluções diferentes para problemas que estamos enfrentando atualmente no planeta. E eu posso ainda acrescentar que é importante que políticas públicas sejam desenvolvidas em formas de ações e estratégias de apoio às mulheres. Um exemplo que se pode citar é a conciliação da maternidade com a carreira científica, porque se nós quisermos uma continuidade no mundo, nós temos que preservar a maternidade. E ao preservar essa possibilidade de gerarmos outros seres, nós temos que ter garantidos recursos para... recursos e também condições, eu digo, para o pleno desenvolvimento profissional das mulheres cientistas em todas as áreas do conhecimento. São pesquisadoras como você que reforçam a importância das mulheres na ciência. chegamos ao fim de mais uma temporada, mas não te preocupa, o universo das professoras que são inspiração na UFSM não acaba por aqui. Logo a gente está de volta. Tchau, 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 tchau.